Trechinho novo Trechinho novo pra vocês Eu acho que eu nunca andei aqui não Bora! Cuida! Bora, bora! Eita, pô! É trechinho novo, viu? É matinha nova Chama! Bora pra palha! Cuida! Eita, pô! Oi! Brinque não! Uh! Pô, mas meu óculos Fica às vezes pegando aqui no... Eu vou ver se o ângulo da GoPro tá bom pra vocês aí, né? Minha intenção é que vocês vejam a resenha, meu irmão Eita! Ai, meus dedos! Não, primeiro é muito Primeiro é muito Botei terceiro, achei fraco Mas primeiro é demais Segundo é perfeito Chama! Bora! Eu gosto assim, quando eu vou atrás estigando também não O caba já vai na estiga já Já é outra pilotagem, pô! Quando o cara vai atrás, ó Ó! O caba já briga, já acelera Sabe o que tá gravando aí já? Já tira onda no vídeo Aí é onde acontece... Ó! Acabei de falar Aí é onde acontece o beão O caba começa a andar demais, ó Chama! Eita, fogo! Oi, papada! Oxê, papada! Logo tu, papada! Logo tu, papada! Ah, rapaz! Ei, foi o chifre! O chifre! O chifre! Chama, papada! Posso nem falar porque A GoPro na cabeça Trechinho novo Trechinho bom, viu? Ai! Ué, doido, major! Que trechinho! Show! Aqui é bom, pai! Beleza! Caramba, já sai aqui Já vai pra outra brincadeira Subidão Ei, 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 ei! No pé dessa ladeira aí Tem uma trilhinha massa direita Já pegaram? Vai ter aqui pra direita Bora, Subacu! Dá, velho! É aquilo aí Ei, tu tá talhando, né? Cidê, tô acreditando Oxe! Venda, venda! Quero me batalhar 250 Ei, Cidê! Se não for, venda, venda! Eu já tinha visto Eu já tinha visto o ódio Se deu fumaçadinha já Para dar um pouco ainda Vou pra recuperar Eu vou fazer, eu Vai, 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 vai! Quem vai? Vai, papada! Eita, porra! Ah, é mesmo, papada! Eita, boa a bateria! Ó, meu irmão Vocês tão vendo aí? Lá em cima Meu irmão, é alto Nunca subi aqui, não Tu já subiu aqui, não? Não, né? Aê! Dificuldade, viu? Dá uma merda O cabalho é por cima do outro Vai, papada! Faz teu nome! Tira a onda, papada! Olha, papada Tira a onda, vês? Tô indo Faz teu nome! Ihu! Tô numa marchinha Meio errada aqui Porque Minha embreagem tá ruim, velho De passar a marcha Tem que ir nessa mesmo Ah, dê papada! Sumiu, foi? Ê, papada! Me esperem! Ó, onde eu devia Tá de primeira Eu não consigo botar Tão De forma tão eficiente Mas Tá ligado? Pelo menos entrou Eu tenho que evitar Tá debreando Porque minha embreagem Tá meia bichada Bora só! Bora só! Deu um tiro Foi, papada! E aí? É verdade! Ora, bora! Descer, né? Fazendinha Subida da fazendinha Ao contrário Essa subida é boa demais Tu é doido Tem que fazer ela Eu vim pra cá E não fazer ela Não fiz nada, não Eita, ela tá daquele modelo Vamos descendo aqui Na manhotinha Porque se der bobeira aqui Cadê o boi? Eita, aqui é massa Aí é massa Vem embora por aqui John, é aqui John Eita, papada Eita, eita Papada, fala aí Aí, aí Já doei? Já doei? Já doei, papada? Trecho novo, hein? Aqui eu sondei uma vez Só gravei uma vez pro canal Bora lá, papadinha Tô contigo aí, mano Não cai mais não Já caiu umas três vezes já hoje Aqui é bom Tem uma laminha legal Meu Deus Você é bom demais Trilha é vida, meu irmão Na moral Chama! Chama! Ah, eu odeio Quando tem que passar a cabeça, mano Por causa da GoPro Bateu aqui Mal contato no microfone E acabou a brincadeira Ai, ai Ai, meu Deus Freia Dá-lhe na pop Meu irmão, a pop Tá engalhada Ali embaixo na lama Eita, a pop Tá fumando Eita, porra Eita Pressão Foi pelo pior canto Tu é doido Porque não é original Melhor pela esquerda aí Venha de pop Que dá pra ir Tranquilo Ué Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Puta aqui, Edio Eita Aê, Edio Ha, ha, ha Eita Suja a GoPro, viu Cara de tabá Vai de neutro no ranhão Primeirinha Eita Ó, o mato Cuida Ha, ha, ha Eita Fumação Cuida Ê, passou bonito Viu, Dião Tá doido, Dião Tá doideira hoje o negócio Bora, bora Ah, a pop engalhou-se ali Eu acho Tá pensando que acabou Acabou nada Eita 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 Ei, Sidney Posso ir perto de você não, viu Dá outra vez Aquele rolé A queda que eu levei com ele Foi aquela que quebrou O microfone da GoPro Perdi vídeo Ave Maria Quero mais nem ver Vai longe de mim Vc, né Hoje Pelo amor de Deus Eita Bora, papada Eita Uma mera, uma mera Aí bato no outro Ê, papada Desmantelo Que é bom assim Quando vai no desmantelo Bora, bora, bora Ai, 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 ai Eita 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 Subidão Bora, bora Oxê Bora, bora Tá passeando Pelo amor de Deus Dá estiga, né Dá estiga Aqui com uma cordinha Bora Ei, menino Pra andar assim Eu fico em casa Agora Cuida Bora Dá uma estiguinha Que é onde acontecem os erros, né Não quero quicar, não Mas que cair Cair na minha frente É o que eu digo sempre Eita Vamos lá Ficar conversando com a câmera Ele cai, ó Oi Olha pra frente Bora Ei, um passeio, né Oxê Pelo amor de Cristo Eita Ele tá comendo uma cordinha Ah, é o que eu digo Quando o carro tenta Ó a reserva Eita Eita Entrou terra no meu olho Eita Meu Deus do céu Vai, vai, vai Eita Desmantelo É sofrimento Trilha É no seco Aí que molha Aí Eita Bacara Ah, vai dando um caminhãozinho lá O ladeirão, eu acho Eita O bicho agora é a distância Agora se invocou, viu Agora ele se invocou comigo Agora ele desapareceu Eu passei na água Mais na manha Tem alguma galha aqui Puxando as minhas pernas Tô de colete Hoje, né Porque é aquele negócio Quem tem toba Tem medo Da última vez eu dei uma pancada Na motocina Com os peitos Oxe, vamos sair Mano, é lascado Mano, remédio Bora A pressãozinha é boa demais Nas costas Bora A pressãozinha Nas costas É que é o bom Agora é meio perigoso, né Perto de mar A maneira que um fizer Todos fazem Um passa pra um lado Aí o caba olha pra ele Que queira que não O cara fica levando Como referência O outro, né Mesmo que o cara Visualize a pista Mas sua melhor referência É o carro aqui, né Melhor assim Mais fácil Bora Ei, hoje tá a pressão, viu E papadinha tá na frente Não tô acreditando nisso, não É papada Não tô acreditando Papada tá outro homem, meu filho Tu é doido, ó Bora Daqui a pouco Tá daqui de meio não ir, pai Essa velocidade Bora Vamos instigar Vamos instigar, né Tu é doido, Major Papada tá É evoluído demais, pô Olha Um pouquinho Passei por cima Bora 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 Bora, bora, bora Vamos instigar Vamos instigar Eita Comeu a estiga Comeu a estiga Aqui já comeu na minha mão Aqui Hoje é o tornamento dele Aqui Pode perguntar o nome dele Eu vou chamar pelo nome Bora, bora, bora Eita Preserpada É desmantelo É desmantelo Vim aqui hoje Ei, como é que é teu nome? É Júnior Júnior Vai Júnior, vai Júnior Vai Júnior É o Júnior Eita Júnior é piloto doido Piloto doido Eu já vi Eita Porra Eita Bora Júnior Bora Júnior Eita Muito bom Ei, papada Você tá dando aula, viu Fih Bota aqui Porra Tu é doido Andou rápido Eu vim no vídeo falando Eu disse Caramba Que ele não é papada não Ficou boa É Secou o olho, eu acho Bora, bora Vem mal Eita Eita, Júnior Cuidado, Júnior Vou botar o óculos aqui Só tem psicopata Eita 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 Botei a câmera pra filmar Pô, calma Cai, é foda Tá de boa Machucou a perna não? Quase que eu tava por cima Viu, faltou nada Caiu na vala E eu peguei o mesmo caminho A sorte que eu Vai Quase que eu fazia a mesma besteira Embreagem tá Dessa vez eu fiz o que eu pensei das outras vezes E não fiz Porque Da outra vez eu fiquei com medo de Aduparar a pessoa, né, velho Machucar o outro e tal E aí terminei me machucando Dessa vez eu fui mais frio E só tentei me salvar Mas você vira aí que eu consegui parar Mas senão eu ia passar por cima dele ali Minha moto bateu na dele ainda Ei Queda do caralho na minha frente Quando eu botei pra gravar ele Boi Ei, o bicho levou uma queda que eu quase passei por cima dele Naquele mesmo estilo da de cima Capotou caiu na minha frente Eu parei em cima Já gosta A gente tem que passar por todos os outros Eu achei que era jovem Ei, foi pressão hoje, viu Oxê, eu vou tirar o meu daqui já já Dá pra ver nada Dá pra ver nada É na fé O é doido, Major Na fé Aqui vai tudo na fé Vai na fé Opa Eu tô achando que meu pneu da frente Que foi trocado de cama de ar Tá meio cheio demais, velho Ah, é poeira, boa isso Mas que já tá de boa já Simbora, simbora Deixa o likezão aí que o vídeo, meu irmão Não para não É só progresso Cuida Chama 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 Chama